Escritores de Lagoa Vermelha, com livros publicados ou não, estarão reunidos na próxima quarta-feira, dia 23, a partir das 19h, na Casa de Cultura Atos Branco, a fim de estreitar relações entre si, buscar alternativas para a maior vendagem de livros e discutir aspectos ligados à publicação de obras ligadas à nossa cultura e às tradições de Lagoa Vermelha. Repito, autores com livros publicados ou não, são bem-vindos a esse encontro, que poderá marcar também a formação, quiçá, de uma entidade dos escritores locais.